Deixa ela passar, não olha, nem mexe, não olha, nem mexe É terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, não pode resistir É a mais mais Ela lança no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook, o rock Ela não anda, ela desfila Ela é top, não pode resistir É a mais mais Ela lança no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook, a Onde ela chega, arruma a cena Deixa os moleque babando Vai botar no pico, arruma mosquite E as vendas achigando Babar a feira de ausência Não gosta de tudo, eu quis Encontrar no seu sentinho Ela não anda, quem mata é chegada E as vendas achigando Quando chega, não valeu a votação Se minha pessoa não manda ação 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 Desistir do coragem Ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, não pode resistir É a mais mais Ela lança no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook, o rock Ela não anda, ela desfila Ela desfila Ela é top, não pode resistir É a mais mais Ela lança no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook, o rock Ela não anda, ela desfila Ela é top, não pode resistir É a mais mais Ela lança no look, tira foto no espelho Pra postar no sexo e porra do pena Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque batando Vai faltar no vivo, arruma com o xixi e as duas vezes achingando Para a feira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu divino, ela não é de ninguém Mas a checa da luna, se quando chega no barra da reatação Fica de solta, toda solta do céu, desvestindo o coragio Ela desce até o chão, ela é terrível Ela não anda, ela desfila, ela é que ela é top Campa de revista, ela é o mais fácil Ela lança a mão que tira foto no espelho pra postar no sexo Ela não anda, ela desfila, ela é que ela é top Campa de revista, ela é o mais fácil Ela lança a mão que tira foto no espelho pra postar no sexo Ela não anda, ela desfila, ela é que ela é top Campa de revista, ela é o mais fácil Ela lança a mão que tira foto no espelho pra postar no sexo É terrível POPAR Não, 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 não Postobankneurótico.net Tchau.